Temos todos os ingredientes para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias, sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduz em muitos gols. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Este é o esquema tático que nós recebemos aqui, Mauro. Parece um 3-4-3. Não só no 3-4-3, mas em qualquer esquema, Milton. É fundamental você ser dinâmico, se movimentar. Não ficar parado com um jogador de, sei lá, futebol de botão e o treinador com a sua palheta para se mexer. Não, você precisa ser agressivo com a bola e também marcar lá em cima. Perde, pressiona, não dá espaço para o adversário criar e sair jogando. E começa a partida. A bola já está em jogo. É lateral. Escarpa. Matheus Fernandes. Mandou a bola ali pela esquerda. Partiu para frente pela ponta esquerda. A bola ganhou por cima de cabeça. A bola não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Recebe o gol. Lá vem a batida. Entrou, é gol. Atletico Mineiro abre o placar. Que golaço. Muita categoria. O Atlético Mineiro mexeu no placar. 1 a 0. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Trusol. Saltou e tocou na cabeça. Que defesa. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Jogou na frente para ver o que dá. Partiu com a bola. Escarpa. Mariano. Recebe Vargas. Lá vem a batida. Gol! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Ele caprichou demais nesta bola. Foi um lindo gol. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Tem mais de continuar em cima. Vai sair no chute. Que linda jogada. Pena que o gol não saiu. Esse lance pelo meio merecia um gol. Foi uma baita jogada. O Atlético Mineiro está em vantagem no fim do primeiro tempo. Toque pelo alto. Deixou o marcador da saudade. Driblou. Boa jogada. Gustavo Escarpa. Gol! A goleada só aumenta. Que fase! Corteiro aberto. Está saindo um gol atrás do outro. A bola veio cheia de efeito. Não deu para o goleiro. Quando ele pegou na bola, ele já estava comemorando. Sabia que ia ser gol. O juiz aponta ao centro. Acabou o primeiro tempo. Impressionante, Milton. O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira. Grava aí. Que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. 3 a 0 até aqui. Desse jeito, no segundo tempo, vai ter goleado. Opa! O segundo tempo já estava lá. Opa! Está em boa posição. Hul! Passe pelo alto. Agora ele procura o espaço. Depois cruza. E lá vem o cruzamento. Uma boa chance. Olha a chance! Depois desce, hein? Vamos acordar para o jogo, para a vida, né? Metida de bola ali para o companheiro. E, rapaz, se fosse eu marcado, hein? Tudo que o time menos precisava, é um pênalti para a liberção. Depois dessa, o juiz não tinha alternativa a não ser dar o amarelo. Mas ele não precisava entrar desse jeito. A situação já estava complicada. Não precisava ter exagerado lá. Agora é com o Eduardo Sacha. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Lançamento por entre a defesa. Chutou! Eles já marcaram três vezes. Tem espaço para mais. Desse lance que o estádio fazia. Gente, uma jogada sensacional. Que belo contra a Copa. Eles não mereciam perder essa chance. Vargas. Olha a bola. Gol! Bola na rede! O jogo está definido. Eles não perdoam. Vão goleando. Uma jogada fenomenal. Fez tudo sozinho. Tenho quase certeza, Milton, que você já ia chamar o cara do palminho até fazer o golaço. Porque eu estava pensando assim. Que gol lindo, Milton. O ataque está simplesmente avassalador hoje. Lá vem o contra-ataque. Tomou a bola na hora certa. Lincoln. Bola enfiada pelo meio da defesa. Me pareceu falta ali. O juiz marcou. Chutou! Essa aí foi falta. O atlético mineiro passeou em campo hoje, hein? O time nem tomou conhecimento do adversário. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Eles jogaram como queriam e conseguiram o resultado desejado. Senhora vitória, Milton! Chegamos, meus amigos, ao final do jogo. E com ele terminam também as nossas transmissões desta tarde. Muito obrigado aqui ao Mauro, que nos ajudou muito durante o jogo de hoje. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos. E eu vou até o banheiro. Já volto. E aí 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 O que é isso?